Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Esse pé é a habilitação de DJ Aí cê gosta, né? Bota a mão no joelhinho, fica de quatro empinadurro Bota a mão no joelhinho É assim, olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Aí cê gosta, né? Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Essa mina é um mundo, hein? Bota a mão no joelhinho, fica de quatro empinadurro Bota a mão no joelhinho, fica de quatro empinadurro Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela faz, é um absurdo Essa mina é um mundo, hein? Olha como ela faz, é um absurdo Olha como ela fazia um up Olha como ela fazia um up Sudo essa vida é um mundo Eu desci de novo De novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né Bota a mão no joelhinho Fica de quatro e pina tudo Bota a mão no joelhinho É assim Olha como ela fazia um up Olha como ela fazia um up Olha como ela fazia um up Aí cê gosta né Olha como ela fazia um up Olha como ela fazia um up Sudo essa vida é um mundo Bota a mão no joelhinho Fica de quatro e pina Bota a mão no joelhinho Fica de quatro e pina tudo Olha como ela fazia um up Sudo essa vida é um mundo Eu desci de novo De novo De novo Aí cê gosta né Aí cê gosta né